Bruno, muito se fala do papel da fisiologia no esporte como um todo e no futebol também ela não é diferente. Qual é o papel da fisiologia nesse período, principalmente agora que a gente está falando em uma pré-temporada? Bem, a fisiologia ela trabalha em cima de três pilares básicos, tá? O primeiro pilar é a questão da avaliação, então os atletas eles passam por uma bateria de avaliações e principalmente as avaliações são em cima do que eles vão performar em campo. Então a gente faz avaliação de força, de resistência, de velocidade, percentual de gordura, então são inúmeras avaliações para a gente entender como é que está o perfil desse atleta atual, tá? No segundo momento, a fisiologia trabalha também com monitoramento, ou seja, a gente trabalha com o planejamento do treino e ficamos monitorando o treino para saber se de fato a gente atingiu o objetivo daquela sessão. Então a gente tem ali o GPS para saber quanto o atleta correu, quanto ele correu em alta intensidade, quantos sprints ele realizou, quantas mudanças de direções ele realizou, enfim. Então a fisiologia ele trabalha não só com avaliação, com monitoramento em tempo real para entender se a dose está sendo aplicada conforme a gente tinha previsto, tá? E a fisiologia também trabalha nessa execução e adaptação de um planejamento ao longo das semanas. A gente organiza a carga ao longo da semana e a gente vê se essa carga foi atingida. Caso não seja atingida, a gente consegue otimizar na outra semana para que todos os atletas recebam a mesma dose de treino e tenham a mesma qualidade, digamos assim, para executar performance dentro de campo. Então a fisiologia ela trabalha nesses três pilares, de avaliação, de monitoramento e de acompanhamento dos processos. E o quarto pilar, se a gente pudermos colocar, que ele está implícito basicamente, é prevenção de lesão. Então a gente também organiza programas de treino para que o atleta de fato evite alguns tipos de lesões. Sobretudo as lesões que a gente chama de lesão não traumática, né? A gente tem lesão traumática que é quando há uma pancada, há um vetor externo, que essa a gente não pode evitar. Mas as lesões que a gente... E nesse caso foi o caso do Geoécio, né? Isso, o Geoécio levou um pisão, né? Dentro de um jogo reduzido. Então esse tipo de lesão a gente não consegue evitar. Mas assim, lesão muscular, lesão de sobrecarga, lesão de um aumento de uma dose que não foi controlada, isso sim a gente consegue evitar. Então a gente trabalha nessas perspectivas também de criar programas de prevenção e também otimizar os programas de recuperação. E aí fica com a criaterapia, com as botas de compressão, com as massagens. Então a fisiologia lá trabalha nesse processo de otimizar a performance e reduzir lesão em cima desses quatro pilares. De avaliação, monitoramento e planejamento. Falando da nossa pré-temporada, Bruno. Noto que se apresentou no dia 11 de dezembro, hoje é o dia 27. Como é que está sendo? Obviamente que o que foi encontrado nos atletas no dia 11 não é o ideal para começar uma temporada. Mas hoje já estamos lá com 16 dias de atividade. Como é que está a evolução dos jogadores? Como é que está sendo o dia a dia aqui? Perfeito. A gente, estamos finalizando a segunda semana de pré-temporada. Essas semanas teve interrupção do Natal, mas totalizando a gente fez 19 sessões de treinos. Teve dias que tiveram duas sessões, manhã e tarde, dois turnos que a gente fala. Então assim, a pré-temporada está sendo planejada para a gente chegar lá no dia 14. Deixar todos os atletas em condições de jogar o maior tempo possível. Lógico, os 90 mais os acréscimos. Sabemos que alguns atletas que chegaram depois, que foram dados um pouquinho a mais de treinos analíticos que eles precisavam pela minutagem baixa nesse ano. Então a gente passou alguns atletas um pouco mais de tempo para deixar em contato com o grupo. Por isso que eu falei anteriormente. A gente fez uma avaliação, uma triagem e alguns atletas estavam um pouco abaixo. Então a gente passou um pouco mais de tempo tendo um pouco mais de cuidado com esses atletas. E eles foram integrados ao grupo agora nessa semana. Então, digamos que 90% dos atletas, 92% dos atletas já estão com um grande grupo. E apenas um percentual mínimo está fazendo trabalho à parte ainda. Porque não está apto a estar trabalhando com o grupo. Porque, como a gente fala, a parte tática, a parte técnica é muito caos. Não é tão controlado as variáveis. Então a gente deixa os atletas bem fisicamente para sustentar esse caos. E tem alguns que ainda não estão com base suficiente para performar bem em campo com a parte tática. Mas 90% do grupo já está treinando em conjunto. E a ideia é que, de fato, a gente feche essa segunda semana. E que no dia 2 de janeiro, quando a gente se representar, todos os atletas estejam com o professor à disposição para fazer os trabalhos táticos e performando bem. Exceto o atleta Leandro Bássia, que está para chegar agora no dia 3 a 4 de janeiro. Que a gente vai entender como é que está a questão do Leandro em relação às valências físicas. Para programar a semana dele. E depois entregar o grupo para ele estar treinando com o restante do elenco. Porém, a gente ainda vai entender como é que o Leandro está chegando. Porque ele está jogando, está performando, está treinando. Então, eu suponho que vai ser um tempo menor de preparação. Não vai precisar de uma pré-temporada completa, porque ele ainda está em atividade. Então, ele tem um lastro da pré-temporada. Já fez 22 jogos nesse ano. Então, assim, tem um lastro bom. E vai ser mais tranquilo quando ele vier dia 3. A gente passar um pouco tempo. Porém, esse tempo a gente não consegue estimar. Porque requer algumas avaliações específicas para a gente planejar melhor esse ciclo de treino dele. Sobre ainda a pré-temporada, Bruno. Tem algum atleta que vem se destacando? Como é que está sendo o desempenho de cada um individualmente falando? Olha, é bem notório. As primeiras sessões de treinos. Quando os atletas, eles vêm. Uns de série B, uns de série C. Outros estavam em atividade. Então, a gente percebe muito a diferença nos relatórios de treino diário. Alguns até estão destacando. Uns correndo mais. Outros sprintando mais. Na segunda semana, a gente já percebeu que os atletas já estão muito mais homogêneos. Então, já estão muito mais equilibrados. Então, hoje a gente, por posição, a gente pega os laterais. Como é que está o volume dos laterais nos treinos. Como é que estão os sprints dos laterais nos treinos. Como é que estão as zonas de alta intensidade nos treinos. Então, os laterais estão bem simétricos. Os volantes, os zagueiros. A gente está conseguindo ter variações bem pequenas de performance nessa segunda semana. Na primeira, como eu falei para vocês, há uma diferença. Porque a gente não sabe o que cada um fez nas férias. Mas na segunda semana, a partir da segunda semana, dessa terceira semana, a gente já está com um grupo bem mais homogêneo. Então, assim, não tem nenhum atleta que se destaque atualmente e agora. Porque a gente já conseguiu controlar a dose. Conseguiu controlar a carga. E a maioria dos atletas já estão performando numa perspectiva boa. Esse último jogo de treino que a gente fez, os atletas jogaram um tempo de jogo, cada grupo. A gente percebeu que as métricas, ou seja, as ações dos atletas, se assemelham já às ações de jogo. Claro que não é com a facilidade que eles estão performando. Mas já conseguem lá ensaiar uns resultados interessantes. Então, a gente percebe que os atletas estão performando bem. No tempo que a gente teve, estamos bem satisfeitos com a evolução de cada um. Para fechar, Bruno, você falou de alguns atletas que chegaram depois. O caso do Danley, Júlio César, o Rai, o Danley. Marcos Júnior, né? Isso. São quatro atletas. São quatro atletas. Como é que está a condição desses atletas? Se eles já estão liberados para treinar com o restante do grupo? Se não, quando devem estar liberados? Enfim. Perfeito. Veja bem. Só reforçando o que a gente falou anteriormente. A importância das avaliações. Então, só para vocês terem ideia. A gente avaliou os atletas na perspectiva de força, de potência, de resistência, de velocidade, em relação a outros dados também antropométricos, de percentual de gordura, enfim. E depois disso aí a gente recolhe as informações e planeja o treino. Esses quatro atletas, o Danley, o Júlio César, o Rai Vanegas e o Marcos Júnior, são atletas que chegaram depois. E atletas, um ou outro, que estavam um pouquinho abaixo do que a gente entendia que era o ideal daquele momento. Então, esses quatro atletas treinaram, fizeram dez sessões de treinos em separados e ontem já foram integrados ao grande grupo. Exceto o Júlio César, que vai passar mais uma semana conosco, porque a gente entende que esse atleta não teve uma boa minutagem em 2013, perdão, em 2023. Teve alguma intercorrência no que respeita à questão de lesão. Então, a gente precisa deixar esse atleta realmente com as capacidades importantes, lapidadas, para que quando ele for entregue ao grupo, ele consiga performar sem nenhuma intercorrência. Então, esse é o único atleta que a gente não integrou basicamente ao grande grupo, é o Júlio César. Ademais, todo mundo já está treinando com o grande grupo. E aí, para além do Júlio César, falta só apenas o Leandro Bassi, que vai chegar nessa próxima semana, que são os dois atletas, dos 22 atletas que a gente tem, que ainda não estão treinando com o grupo, por mais que, num período curto, estarão integrando o elenco principal.